KM2 Brasil, hoje é dia 11 de fevereiro, parabéns seu aniversário né, parabéns, fazendo aniversário hoje, ganhou dois presentes né, tá vivo hoje e um carro muito mais econômico, é um ágil, olha aí ó, 1.4, quanto que fazia Maurício? Fazia 7.5 Quanto que fez aí no nosso teste com dois ricos? Aqui no nosso teste com dois ricos ele fez 20 quilômetros e ainda não acabou a gasolina Então foi tudo 10 por litro, certo? 10, eu acho que vai ter mais um pouco viu, porque não acabou a gasolina ainda Tá satisfeito com o resultado? Pouco, com certeza Valeu a pena esperar 4 meses? Valeu, valeu, valeu a pena, agora sim KM2 pro Brasil, se inscreve no canal Obrigado você por estar ajudando a gente aí É um ajudando o outro né É, com esse governo aí aumentando sua gasolina, porque eu nunca vi falar que gasolina abaixou Se abaixar, abaixa centavos, depois quando sobe de preço, sobe o dobro Mas vamos lá, gente É KM2 Brasil, se inscreve no canal Olha aí ó, ágil 1.4, tá aí a chancela de reconhecimento É KM2 Brasil, se você tem um carro aí e tá gastando muito combustível Entre em contato com o nosso telefone que tá aí no Facebook aí Nas redes sociais e vem economizar Valeu, KM2 Brasil gente Sucesso tá aí ó Caminhonete, ágil, astra, tudo é muita economia Deus abençoe vocês